E o Campeonato Carioca começa hoje, mas para o Vasco, apenas no sábado contra o Madureira, em São Januário. Mesmo jogando com o time reserva do reserva, a torcida do Vasco comprou todos os ingressos. Essa torcida é mesmo fora do comum. Daqui a pouco a gente volta. Agora o recado da Futebol Team. FutebolTeamGame.com, um jogo de gerenciamento de futebol gratuito. Viva as emoções de uma partida real ao jogar os campeonatos online. Entre no jogo, crie seu time, desenvolva seu estádio, reúna jogadores, personalize e treine seu atleta. Colecione itens, abra pacotes, faça upgrades e trocas e torne-se o melhor. Registre-se no link na descrição e receba 200 pontos de energia como bônus. FutebolTeamGame.com, esperamos por você. Bom dia! Muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante, nessa quinta-feira, onde começa o Campeonato Carioca. Vamos trazer muitas informações. Então eu peço para você logo de cara fazer o seguinte. Se inscrever aqui embaixo no canal, acionar o sininho das notificações, deixar sempre o like no vídeo e compartilhar porque ajuda muito. Pegando o link e jogando lá nos seus grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante já está no ar e com muitas informações. E como eu disse, o Campeonato Carioca começa hoje com o jogo do Flamengo, mas o Vasco entra em campo no sábado, às 18h, em São Januário, contra a equipe do Madureira. Jogo esse que vai marcar a estreia do Vasco na temporada 2023, mas o time principal do Vasco não estará no Rio de Janeiro. Daqui a pouco a gente vai falar muito sobre isso. Esse time do Vasco deve ser um reserva do reserva. Ainda não foi divulgado quais são os jogadores que vão ficar no Rio de Janeiro e os outros jogadores que vão para os Estados Unidos para dois amistosos. Mas pelo menos o que a gente sabe é que o jogo vai ser transmitido ao vivo e de graça pela KZTV aqui no YouTube. Para todo mundo que for assistir essa partida apenas pelo YouTube da KZTV, você vai poder assistir Vasco Madureira, 18h, em São Januário, para quem não vai para o estádio. Até porque a torcida do Vasco ontem esgotou todos os ingressos para essa partida. Olha, a torcida do Vasco é mesmo muito doida. Só que muita gente teve dificuldade na compra do ingresso. Sócios torcedores do Vasco acessaram o site Sócio Gigante. Alguns nem conseguiram comprar o ingresso. E eu vou trazer aqui um relato importante da minha amiga Paula Brandão, que é membro aqui do canal Atenção Vascaínos, dando um panorama de como foi a dificuldade na compra do ingresso. Bom dia, Emerson. Bom dia, pessoal do Avermais, da Atenção Vascaínos. Então, contar a epopeia da compra do ingresso. Na verdade, tem sido essa epopeia desde o ano passado. Todos somos sócios aqui em casa. E a gente tem sete estrelas. A gente só não conseguiu comprar em dois jogos ano passado, que a gente perdeu ali 20 minutos para entrar. Mas a gente conseguiu em todos os outros. Nesse agora, o que aconteceu, mais uma vez, foi o problema na finalização da compra. Quando a gente clica no cartão de crédito, o botão de finalizar a compra não roda. Eu não sei o que acontece. E aí, depois de muito tentar, tentei no Pix, aconteceu a mesma coisa. E aí, tentei no Paypal, aconteceu a mesma coisa. E aí, lá para, sei lá, uns 40 minutos depois é que eu consegui concluir. Na verdade, eu estava no consultório, sou médica e a galera em casa também, com todo mundo com o computador ligado, enlouquecido. E aí, a gente conseguiu concluir a compra. Mas é sempre o Rock in Rio, né? Tchau, gente. Bom dia para todo mundo aí. E se o time reserva do Vasco estreia no Campeonato Carioca no sábado, dia 14, o time principal estará nos Estados Unidos, onde vai enfrentar, no dia 17, o River Plate. Jogo esse que será transmitido aqui para o Brasil pelo canal de streaming Star Plus, que é uma plataforma dos canais Disney da ESPN. Essa plataforma vai transmitir o jogo Vasco e River Plate. E esse jogo está sendo muito bem vendido para o mundo inteiro. Você vai ver agora uma chamada importante e dando ainda mais peso para esse confronto Vasco e River Plate. Confere só. O que é isso? E o time sub-20 do Vasco entra em campo na sexta-feira, meio-dia e 45, pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time vai enfrentar o Ibra China, que é um time de empresários de São Paulo, no jogo esse que vai ser realizado no estádio de Osasco, onde o Vasco mandou as suas três primeiras partidas pela fase de grupos. O técnico William Batista ainda não definiu a equipe. A gente pode trazer detalhes durante a programação aqui do canal Atenção Vascaínos. Mas o que se sabe é que o camisa 10 do Vasco para essa partida vai ser o jovem Rayan, jogador de 16 anos, que vem fazendo uma Copa São Paulo de Futebol Júnior ainda muito restrita, até porque os três primeiros jogos do Vasco foram no campo muito complicado por conta da chuva. Mas o Rayan, pelo menos no jogo contra o Ercílio Luiz, foi o grande mentor da equipe do Vasco. Não fez gol, mas mesmo assim deu passe para os gols. O Rayan que vem jogando, pelo menos nessa situação, sendo a joga do Vasco nessa Copa São Paulo de Futebol Júnior. E o Rayan veste a camisa 10 e ele, ano passado, teve a honra de receber Roberto Dinamite naquele evento que marcou o Roberto Dinamite sendo benemérito do Vasco e o Rayan entregou um pôster ao Roberto Dinamite. E o Rayan fala sobre esse orgulho de vestir a camisa 10, o mesmo número, do ídolo Roberto Dinamite. Um momento muito especial para mim estar vestindo a camisa 10 do Roberto Dinamite, pois é um cara que foi e sempre será muito importante para o futebol brasileiro e para o Vasco, o maior da história e também o maior goleador do clube. Também espero deixar um legado com essa camisa, foi a declaração do Rayan ao site oficial do Vasco. E ele também falou sobre esse confronto contra o Ibra China pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Muito feliz pela classificação, uma sensação incrível. Agora é continuar o trabalho para a gente chegar no mata-mata mais fortes do que a gente terminou a primeira fase. Essa é a declaração do jovem Rayan, 16 anos e que assinou o primeiro contrato profissional com o Vasco. Boa sorte, Rayan. Tomara que o Vasco vença e com gol seu, moleque. E agora, aquele quadro, notícias rápidas e diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E os jogos do Campeonato Carioca vão ser transmitidos pela TV Bandeirante e também pela Bande Esportes, que é um canal fechado da plataforma Bandeirante. E os jogos do Vasco que ele não tiver o mando de campo vão ser transmitidos ou pela Bandeirante ou pela Bande Esportes. E ontem o Vasco divulgou que o volante De Luca, jovem jogador de 22 anos, contratado há pouco pelo Vasco vindo do Bahia, sofreu uma contusão e dificilmente vai estar nos jogos dos Estados Unidos e até na abertura do Campeonato Carioca. E para fechar, a torcida do Vasco em Ibarie, agora tem uma nova sede. Você está vendo aí na tela um vídeo dessa nova sede, a Vaz Ibarie, e vai ser inaugurada nesse sábado, uma hora da tarde, aberta a todas as torcidas, não só do Vasco. Você aí que mora em Ibarie e quer visitar esse local, pode ir lá na rua Jatai 22, em Ibarie. O pessoal espera muito no sábado, uma hora da tarde, a inauguração da sede Vaz Ibarie. Parabéns a todos! Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Bar Square 3.555, lojas 120 e 121, Bloco 1 Bar da Tijuca, Zona Oeste e Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relogioeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante, vamos falar sobre o time principal do Vasco. Até porque o Vasco está muito perto de anunciar 3 a 4 jogadores nos próximos dias. Primeiro, o goleiro Ivan, que já está no Rio de Janeiro, já fez os exames médicos e deve assinar com o clube e ser anunciado de forma oficial nos próximos dias ou até nas próximas horas. O mesmo acontece com o volante Jair, que veio do Atlético Mineiro. O jogador também deve ser anunciado muito em breve como o novo jogador do Vasco. A outra situação é o atacante Orediano, Luca Orediano, que veio do Vélez, da Argentina. Ainda tem um embrólio financeiro, uma questão burocrática, mas o Vasco está muito otimista em concretizar essa contratação do jovem Luca Orediano. Outra situação também bem encaminhada, o Vasco também fazendo detalhes para poder conseguir anunciar de forma oficial, é o zagueiro Manuel Capasso, jogador do Tucumã, também de 26 anos, e o Vasco também, muito em breve, pode sim anunciar essas quatro contratações. E com essas quatro contratações, a gente fez aqui uma espécie de time ideal do Vasco para 2023. Você está vendo aí na tela que a escalação ficaria o seguinte, Ivan no gol, Puma na lateral direita, a zaga com o Capasso, e também o Léo, na lateral esquerda, o Piton. No meio campo do Vasco, Jair, Marlon Gomes, e Nenê ou Alex Teixeira. E lá na frente, Orediano, Figueiredo e Pedro Raul. Esse, por enquanto, seria o time ideal do Vasco para 2023. É lógico, o time pode buscar outras contratações, um meia armador, até mesmo um volante e um atacante pelo outro lado. A gente fica aqui na expectativa, mas, por enquanto, esse seria o time ideal. E por falar em contratações, o volante Jair já está no Rio de Janeiro. A gente traz aqui Henrique Villardi, do canal Eu Acredito, que fala sobre o Atlético Mineiro, falando um pouquinho de como foi a passagem de Jair pelo Atlético Mineiro. Fala aí, meu parceiro. Fala aí, Emerson. Um grande abraço para você e toda a torcida do Vasco da Gama. Meu nome é Henrique Villardi, sou aqui do canal Eu Acredito, um canal especializado em notícias do Atlético. E estou aqui a pedido do Emerson para falar sobre o volante Jair. Emerson, já adianto para vocês que o Jair é um baita jogador. É um baita jogador. Ele foi considerado um dos pilares daquele time campeão do Cuca e só está saindo hoje do Atlético porque nós aqui temos três volantes e a ideia de jogo do Cudê é de jogar com apenas um único volante. A gente não tem grana para manter três volantes, mas a verdade é que para quem chegasse propostas dos três volantes que a gente tem aqui, o Alan, o Otávio e o Jair, o Atlético iria vender e acabou vendendo o Jair, que volta a ressaltar. É um jogador que está saindo aqui sob muita crítica da torcida atleticana, porque muita gente gosta do futebol do Jair. ano passado ele teve, vou colocar um problema, é porque em alguns jogos ele de fato andou dentro de campo e acabou ficando marcado por conta disso, mas eu confesso a você que quando eu fui analisar os números do Jair, ele realmente tinha números muito consistentes. É um baita jogador e lamento muito a saída do Jair aqui do Atlético, mas desejo toda a sorte para o Jair, que também é um grande profissional, um cara que sempre honrou muito a camisa do Atlético, beleza? Um grande abraço para você e para toda a torcida do Vasco. Tamo junto. Valeu, meu camarada, obrigado pelas suas informações. E aí, torcedor, está otimista com esse principal time do Vasco por enquanto, com essa escalação que a gente trouxe aí? Eu quero saber a sua opinião, falta alguma coisa? Qual seria a posição mais carente desse time do Vasco? Comenta aqui embaixo, quero saber a sua participação. E mais uma vez, agradecer você que chegou até aqui para pedir para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo no canal, acione as notificações, deixa sempre o like no vídeo e compartilhe. Copie o link, joga lá nos grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, avisa para todo mundo que o Bom Dia Gigante hoje está com muitas informações e, lógico, atualizando você em relação ao clube de regatas Vasco da Gama. É importante também você acessar o nosso segundo canal, o Ave Mais. Não conhece? O carto está passando aqui em cima, depois você corre lá para assistir porque também está muito bacana. Grande abraço, ótimo restante de quinta-feira, a gente volta a qualquer momento aqui no canal Atenção Vascaínos ou então no nosso segundo canal, o Ave Mais. Grande abraço, tamo junto, valeu, fui! Atenção Vasco! Atenção Vasco! Atenção Vasco! Atenção Vasco! Atenção Vasco!